Salve, salve galera! Hoje nós vamos falar... Onde nós vamos, vamos ver? Mercado. Mercado? Você escamado? Sim. Vamos lá, ver a inflação de perto. Bora, vou levar vocês juntos. Mas antes já, chegando no like no vídeo aí. É nóis, falou! Muito bem, chegamos. Meu bem, dá um salve aqui, ó. Tem que ir desse lado aqui, ó. Chegamos, vamos fazer um bolão. Quanto você acha que vai dar o drama do beat? Os 850. 850? É, 850 eu acho que vai dar... Eu acho que vai dar 820. Vamos ver quem chega mais perto depois, hein? Valendo o quê? Eu te dou um desodorante. Um desodorante? Valendo um desodorante. Então, vamos lá. E você aí no chat? Fala aí. Tamira, eu acho que vai dar isso aqui. Valendo um membro no canal. Comorou? Bora lá? Patenzinha, num preço super bom. Vamos pegar uma, né? Uma caixinha, né? Todos nós somos filhos de Deus, né? Vou começar pelo lado bom da coisa. Vamos embora, uma espatenzinha. Cara, essa cerveja aqui, ó. Ela é difícil de achar. Mas ela é muito boa, essa cerveja. Ela é bem difícil de achar, mas ela... Nossa, tem um gosto muito bom. Muito bom mesmo. Então, acho que eu vou levar até uma, né? Para dar aquela quebrada. Vamos pegar uma para ver. Vou botar aqui. Tem uma também aqui, ó. Da Patagônia. Uma que é uma azulzinha. Que não é essa. Essa é boa também. Mas tem uma que é a azulzinha. Que é uma de trigo. Também é muito boa. Não tem aqui. É difícil de achar. Porque ela é muito boa e sai muito. Ah, ela ali, ó. Olha ela lá, ó. Gente, costinha ali, tá vendo? É, ela é muito boa. Aquela cerveja também. Indico, indico muito. Se você não provou ainda, faça esse favor a você mesmo. Cara, hoje em dia tá difícil ter supermercado, né? Hoje em dia é só tacadão mesmo que tá tendo, né? Todos os mercados é tacadão. Quanto é da Duplo Malte? Duplo Malte, nossa. Eu tenho uma raiva disso aqui, ó. Isso aqui me dá muita raiva, ó. Que você olha. Nossa, 3 reais. Estourei no norte. Duplo Malte baratinha. Você vai ver essas latinhas aqui, ó. Que raiva essas latinhas, velho. Não sei onde é que tá normal, não. Não tá tendo aqui, não. Mas é raiva da peixe, velho. Quando você fica todo feliz achando que é um preço bom. Aí quando você vai ver essas latinhas, assim. Mas tá bom. As patas estão tendo um preço super bom. Cerveja agora também, antigamente... Não acha mais abaixo de... Abaixo de 4 reais, né? Antigamente era difícil, mas que passava de 4. 4 reais. Agora... É difícil achar que tá abaixo, assim. Dessas boas, por um Malte. Deixa eu ver onde é que tá a Petra aqui, ó. Petra. Ah, a Petra tá num preço bom, ó. Pô, a Petra tá num preço bem bom, hein? Quem tanca a Petra? 265, não é latinha, ó. Pô, tá agude. O preço tá agude, hein? Muito bom o preço, muito bom. Quem tanca a Petra aí? Alguém tanca? Chegou o momento. Quanto tá, meu bem, Arroz? 29 e 20. Camilo, né? Deu uma abaixada, né? Abaixou. Abaixou uns 2 reais. 1 real. Prato fino, ó, que minha mãe... 32 e 38. Deixa eu ver o que o outro mais tem. É, geralmente é Camilo. Trintão. E atenção, senhores clientes. Tá salgado. Meu bem ia pegar água com gás, que ela gosta. Mas achou muito cara. Achou muito cara e aí toalhou. Jogou a toalha. Não vai pegar água. Vai tomar água sem gás mesmo. Pô, isso aqui, quando a gente era criança, era bom demais, né? Mup. Quem lembra? Vinha num saquinho. Tipo um saquinho de leite das antigas. Nossa, velho. Eu não sei se é porque a gente era criança ou porque a receita era boa demais também na época. Eu não sei se é os dois, mudou a receita. Mas era bom demais, velho. Nossa senhora. Pensa num troço bom. Esse tal de muffin aí, velho. De morango, de uva, de maçã. Maçã é bom demais, cara. Nossa senhora, bons tempos. Ó, isso aqui é sacanagem, ó, o drama, ó. Chega aqui, só tem o personal ou a dama, ó. Personal, 40 metros, 14. 14, 6 rolos de 40 metros. Ou 12 de 20. Aí tem isso aqui, a dama. A dama de vermelho. Só que esse aqui parece que é meio lixo. Meio lixo esse, né, meu bem? Tá, meu bem, sumiu. Será que é lixo esse aqui? 30 metros. Esse aqui é menor, ó. 5,90. Não sei se tá compensando, né? Personal VIP. 7. Pô, variedade tá meio pai aqui. Deixa eu ver, eu acho que tô achando que esse personal, esse aqui, 4 rolos de 30. Esse aqui, 6 rolos de 40 por 14. Esse aqui, 4 de 30 por 6. 5,90. 12. Eu tô achando que aquele outro lá compensa mais, né? Vou falar pro meu bem, achei que aquele outro compensa mais. Ela pegou aquele ali. Ó, tem uma parada aqui interessante, pelo menos pra mim, ó. Cara, é... Geralmente eu sempre usava seda, né? Seda, né? O mais polvão que tem, seda. E eu sempre achei meio salgado, né? Aí agora minha esposa começou a trabalhar nessa empresa aqui, né? Que é a Cotir. A Monange. Cara, e os preços deles são muito competitivos, ó. Por exemplo. Condicionador, 10,65. Né? Enfim, shampoo também. Mesmo preço. Você vai gastar uns 20, com 20 conto, 22 conto no par. Olha como é que é o seda. Tipo, velho. Seda de 13. Tá vendo? Ó. 15. 15,99, tá vendo? Dependendo do negócio. Então, pô, eles são muito... Eles estão muito agressivos no mercado. Cara, aí é a mesma coisa, assim. Do fundo do coração. No primeiro momento eu comprei só pra... Ah, comprei só pra vestir a camisa da empresa, tá? Se eu vou usar, pô, eu entrei, legal. Tal, vou testar. Aí é igualzinho, cedo. Igual. Eu falei, cara, velho, esse negócio é igual. E o preço é muito mais competitivo. Então, num rolê que você vai gastar 30 conto. Porque eu sempre achei meio salgado esse meu shampoo. Não é mais pra homem, que cabelo curtinho, né? Vai gastar 30 conto. Mano, você comprando o Monarch, você vai gastar... 20, 19. Dependendo. Dependendo de onde você for, tá ligado? Achei da hora isso aí. E os caras estão com... Com preço muito agressivo, velho. Muito mesmo. Então fica a dica aí, ó. Ó o feijão, velho, meu. Meu bem, ela gosta de dar uma variada, né? Às vezes faz feijão preto, às vezes faz feijão carioca, às vezes faz feijão vermelho, ó. Ela pegou o vermelho. 12,50. Deixa eu ver o normalzinho, quanto é que tá. Ózinho. 10,30. O preto, máximo, 7,19. Tem mais aqui, ó. Que caldo. 6,99. Vamos ver o Camilo, como é que tá o Camilo. Camilo não, Camil. 6,39 o Camil. Baixou o feijão, né? Parece que abaixou. Acho que abaixou, lembro. Uns dois meses atrás. O feijão tava quase 10 pau, né? Deu uma baixada, o carioca. Olha o óleo aí, ó. Tão bastante. Soia, 6,19. Vitaliv, 6,9. Lisa, 6,25. 6,25. E o sal. Sal tá 2,9. Não, mas aquele é sal de churrasco, né? Sal fino. 2,9 também, sal fino. Nossa, socorro. O preço do azeite? Cadê o preço do azeite, meu bem? Já vou comprar a calça, né? Ó. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Dói. Caralho. Ó o galo. Dói, hein? A dorinha. 41. Doído, hein? Ó esse galo aqui, ó. Pegou. Pegou. Pegou, tomou o scan. Tomou o scan. Dureza. Ó, vocês já... Já comeram isso aqui, ó. Farofa pronta com batata palha. Nossa, é muito bom isso aqui. Deixa eu ver o preço. Tá 6 conto. Potinho, só que é um potinho pequeno, né? 200 gramas. Não vou levar não, porque... Ah, é muito difícil de achar ela. E aí eu já criei uma outra técnica, que é pegar a farofa normal pronta e ó... E aí eu pego a batata palha e aí eu misturo. Jogo em cima da farofa e misturo. Aí fica tipo parecido, né? Não fica igual. Mas é bom também. E aí você economiza, né? Então... Eu tô com essa técnica, porque tu... Tem o farofa lá em casa. Aí eu só peguei a batata palha aqui e vou aplicar essa técnica. Mas é muito bom. Bom, se você um dia achar por aí, recomendo comprar. Porque é bom pra caramba. Isso aqui é o salvador. Salvador das noites de cachaça, né? Sempre pega um 5 aqui, ó. Pega um 5. Quando você chega cachaçado, ele dá aquela salvada, né, velho? Dá aquela forrada no estômago. Você gasta mais ou menos umas 3 semanas de vida que você tem. Quando você come cada um, gasta, né? Mas isso aí, quando tiver lá na frente, você vê, né? As vidas que você gastou no miojo. Quantas vidas... Quantos meses de vida você já gastou no miojo, amém? Quase nenhum. Eu esqueço o miojo. E eu? Você já gasta uns anos. Já gastei uns anos, é? Já gastei uns anos. Mano, agora sim. A gente reclama, tal, que o bagulho é caro, coisa do tipo. Mas, mano, quem tem filho e filho pequeno... Ó, mói, viu, velho? Mói, mano. Criança toma isso aqui pra cacete. Parece bezerro, mano. E esses bagulho é caro pra cacete, velho. Olha esse nan aí, ó. Olha. E uns potes desse aqui, ó. Ai, não dura nem 15 dias pras crianças aqui, ó. Toma isso aqui igual nós tomamos água, velho. Cara, velho. Você ter filho... Você ter filho não é barato, não, velho. Cara. Pensou? Você tem que sustentar o guri dando um nan de 70 reais? Deus é mais. Agora chegou a hora do drama. Você lê no drama. Olha o drama. Porra, isso aqui é drama, hein, mano. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Mano. Todo um drama, velho. Meio quilo, velho. Vim tão meio quilo, mano. Não, que é sacanagem. Sacanagem. Ó o Pelé, como é que vem. F, Pelé. Ei, galaria. Sacanagem demais, velho. Sacanagem dura. Pelé tá 30... 19,98. Drama. Todo um drama, velho. Foda. Vamos ter que apelar pro União, ó. União tá até humilde. Pegar uns três aqui e sobreviver de União o mês inteiro. Dois, né? Dois. Então, devolve União. Difícil. Difícil. Vou gastar mais uma semaninha. Gente, sou filho de Deus, né? Também sou filho de Deus. Vim gastar umas... Aqui, ó. Nesses quatro pacotes. Tô gastando... Quatro semanas de vida. Um mês. Um mês que eu deixo de viver mais. Lá na frente. Vai contando isso aí. Tá registrado aí na internet pra saber ali, ó. Na hora que eu me for, vamos falar. Ó, poderia ter vivido um meizinho a mais. Se não fosse aquela... Esses quatro pacotes lá, né? Meu, isso aqui é outra parada que tem gosto de infância, né? Essa aqui, ó. A de churrasco. Nossa, mano. Daqui é dos anos 90, eu lembro quando lançou ela de churrasco. Meu Deus do céu, cara. Os beiços chegam a rachar, assim, ó. Na época só tinha essa, né? A azulzinha. Era boa também. Custava 25 centavos. A inventária é essa daqui, ó. A de churrasco. Nossa senhora, véi. Aqui, você come e você sente o cheiro da sua infância, véi. Teletransporte pra sua infância. E come, você começa a comer e você não consegue parar o bagulho, velho. Nossa senhora, e um sal. Você chega no final, a boca rachada. Os lábios tudo rachados de tanto sal, velho. É, filho. Quem nasceu nos anos 90 sabe de muita coisa, viu? Sabe de coisas que Deus até duvida. Vou levar um saco desse aqui, ó. Vou levar um saco de sete belas. Com meus filhinhos. Né? Com meus aluninhos. Aí eu consigo chantageá-los, né? Se eles se comportarem direitinho, no final da aula ganha bala. Isso aí funciona, velho. Uma bala pode ser salvadora, às vezes. Mano, esse preço aqui também no leite, eu acho um pouco alasco. Porra, R$6,90 no leite é... Puta, mano. É que eu não sou muito fã de leite, não, mano. Mas, mano, tem gente que toma leite que é igual biseu também, né? Criança, coisa e tal. R$6,90 é puxado, velho. Pô, eu acho salgado, velho. Salgado. Meu, eu tô querendo comprar uma... Eu tô querendo fundar o sindicato do... Da... Da rebelião do... Do... Do sovadinho, tá ligado? Tem as bisnaguinha. Aí, não sei se vocês já viram. Aqui é tipo a bisnaguinha, só que vem ser vermelha e azul. É o sovadinho. Aqui é da Panko também, só que é sovadinho. Aqui é muito melhor. Muito melhor do que a bisnaguinha. Muito, muito. Chama-se sovadinho. E, velho, os caras não simplesmente não fazem mais, velho. Não fabricam mais o bagulho, tá ligado? Aí você fica rodando aí o país atrás de sovadinho igual um panaca. Não tem sovadinho, meu bem? Não. De novo, não. Sacanagem, mano. Vai ter que fazer a rebelião do sovadinho, velho. A revolução do sovadinho, mano. Cadê os meus amigos aí? Marxista. Cadê? Cadê? Juntar os prioritariados aí pra fazer a revolução do sovadinho. Né? Tomar posse dos meios de produções do sovadinho aí, ó. Distribuir sovadinho pra galera, mano. Não, topar. Topar, velho. Muito bem. Chegamos ao momento item de luxo. Tem que estar o item de luxo aí. Cadê os itens de luxo, velho? Também, mas vai lá, tá o 23 assim aqui. Sabor da nata. 25, mas será que ela não vai ser... Porque tá tendo as falsiê agora, né? Lembra que a gente mudou pra aviação porque tava com as falsiê? Não, não tem falsiê, não. Tá tendo falsiê? Essa aqui mesmo, não é barata. Mais barata é essa daí, então. 25, tourinho. Eu peguei uma tourinho falsiê. Tá 26,90. Tirolês, 29,30. Essa tirolês aqui também é boa. A aviação não tá tendo, não. Tá tendo grande, não. Tá aí. Itens de luxo. Itens de luxo. É. Chegou a hora da verdade. A hora do drama. Duro. Esse é o bip mais duro do Brasil. Duro. Ó, ó o sonzinho do bip. Duro. Nossa senhora. Pensa na dureza. A dureza do bip. Cê é duro. Ó, bip. Ai, pai. Cada bip que vai parece que tá te dando uma agulhada no coração. Bip. Bip. Bipa e bipa. Dá vontade de toalhar, entendeu? Parar de jogar as coisas aqui, ó. Ó, geralmente tá nessa cena aqui, ó, né? O bip passando. E o monitor tá de costa pra você ali, né? E você só imaginando. Só imaginando o tamanho do scan. E o bip não para. E o bip não para. E você, ai meu Deus. Para, bip, pelo amor de Deus. Para. Todo um drama, meu bem, do bip. Vem tapar, ó. O drama. O drama do bip. Só, né? E bipa. Cenas terríveis. Cenas de dor e desespero. Dureza. E não tem mistura ainda, hein? Mas tá bom. Aí vem, rola. Você me pergunta bem, né? Vai parcelar. Duro. E aí, meu bem? A economia vai como? Manda uma mensagem pro Haddad. A economia tá bombando. Tá voando em V. Tá? Salário mínimo. R$ 1.400. Despesa de carro. R$ 1.200. R$ 800. Sem mistura. Sem mistura e sem produto de limpeza, né? Porque tem o rack do produto de limpeza, né? A gente usa o rack do produto de limpeza, né? Tem isso. E a mistura daqui a pouco. Online. Online. Não tinha tudo que você queria ainda, meu bem? Tapar? Tapar. Então, é isso. Vamos chegar em casa e pra terminar o vlog aí eu falo o rack do produto de limpeza. E a mistura também, né? Que a gente pede online, né? Então, vamos ver. Vamos ver quando vai dar essa brincadeira aí. Pessoal, tô fazendo esse adendo no vídeo. Diretamente do futuro. Porque a gente já fez as compras lá no... Na internet, né? De mistura. Então, a gente pegou mais ou menos uns 6,2 kg de carne. Aí tem frango, coxa de frango, peito de frango, carne moída que a gente gosta. Bife. Essas coisas, assim, bem variadas. E aí... Minha esposa gosta de vários tipos de frango. Então, tem tipo asinha, tem coxinha, tem peito de frango, né? Carne moída que é uma coisa que eu gosto bastante também. Então, a gente compra. E somando tudo, deu mais ou menos uns 6,2 kg de carne. E deu exatamente 300 reais. Redondo. 300 e uns quebrados, alguns centavos, tá? Então, soma esses 300 mais os 800 da compra lá. A gente já tá em 1.100. Ah, esqueci também mais uma coisa. Tem a feira também. Mas a feira a gente vai de sabadão, às vezes, de 15, 15 dias. Aí a gente gasta em torno de uns 90 reais. A gente compra umas alface, tomate, essas coisas, né? Batata, fruta. E aí a gente gasta em torno de uns 90 reais. 80, 90 reais. Beleza? Chegamos. Chegamos. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tava a situação do armário. Que eu não mostrei antes, né? Olha como é que a gente tava vivendo. O armário da inflação aí. Foi isso que sobrou, né, meu bem? No armário da inflação. Sobrou do céu. É. Sobrou umas coisinhas. A gente tava vendo isso aí. Agora vai ser... É... Vai ser estabelecido. Uma coisa que é engraçada. Por que eu falo que é a mar da inflação? Porque eu lembro que no dia que eu casei, foi o dia que a gente casou no cartório e a gente já foi lá fazer compra. E aí não tinha nada. Tava zerado essa armário. Zerado. Tava vazio. Eu lembro que aquela compra deu tipo... Se não me engano foi R$715, né? Não. Foi menos. Foi R$500 e poucos reais e encheu esse armário todo, sabe? E agora você vê. Tem umas coisinhas no armário e deu R$800. É. A inflação passou. E eu casei vai fazer quatro anos. Foi menos... Tem menos de quatro anos. Então... O armário dá inflação. Por isso. É... Ah, eu falei pra vocês que não tem mistura. É... Congelada. Essas coisas assim. Não tem quase nada que a gente compra no mercado. Porque... A gente gosta de pedir online. Porque vem aqueles esquemas da Swift. Vem aqueles bifes já separados assim, sabe? Que aí pro dia a dia. Como o meu bem cozinha todo dia. É... É mais fácil do que... Pegar um monte de bife e tal. Depois separando. Dá menos trabalho. Aí... Quanto dá mais ou menos uma meia compra de mistura? Uns R$370. Mais uns R$370. Mais ou menos. Geralmente você já faz R$370, R$370. Então soma isso mais aí a... Mais hortifruti. Mais hortifruti também que não tem. É... Vai dar aí uns R$800. Vai dar uns R$1.200. E... Uns R$1.200. E sem... Produto de limpeza. Por quê? Porque o Palha Thaís trabalha com produto de limpeza. E aí rola aquele hack, né? Ele manda as paradas pra nós aqui e tal. Na... No Vasco, né? Pai Trocínio. A.k.a. Pai Trocínio. Então a gente não gasta. Porque produto de limpeza também é bem caro, velho. Bem caro mesmo. Se fosse comprar produto de limpeza... Pode colocar aí mais ou menos uns R$150 lá no mercado. Né? Essa compra teria dado uns R$900 e pouco. Pra duas pessoas. Então é isso, pessoal. O drama do brasileirinho é isso aí. Pra você que é meu seguidor e que mora fora do Brasil e tal. Que é membro aí no canal. É assim que tá aqui. Pelo menos aqui em São Paulo. ABC Paulista. Diadema, Cidade Periférica. Tá isso aí. Não, mas você tem que falar também que não comprou. Falar o quê, meu bem? Coisa. Não comprou. Não, agora tipo assim. Vou ser tipo sincero. A gente... A gente... A gente é tipo uma pessoa... A gente é pessoa tipo simples, coisa e tal. Mas a gente não fica passando vontade das coisas. Então é assim. A gente olha no mercado alguma coisa que a gente quer comprar. A gente vai lá e compra, né? A gente não se priva. Essa é a questão. A gente não se priva das coisas. Porque, mano, é a única coisa que resta praticamente da vida, né? Mano, tem vontade de comer uma parada e comer, sabe? É isso. Então a gente preza por esse lado, assim. Tipo, a gente gosta bastante de comer também. A gente faz comida fresca todo dia. Então... Ah, pô, quero comprar uma parada que eu achei interessante aqui no mercado. Igual o meu bem que comprou uma massa aí, né? Essa massa aqui, ó. Ela olhou lá e falou, ah, legal essa massa aqui. Vou experimentar. Tipo, um macarrão diferenciado. De gourmet. Aí a gente vai lá e pega, né? Porque a gente não se priva dessas coisas. Tipo, vocês viram lá o feijão... O feijão vermelho que ela pegou. Ah, vamos variar um pouco do feijão. Pegou o feijão vermelho. Feijão vermelho. Carioca tava tipo 7. O feijão vermelho tava tipo 12. Beleza, a gente não se priva dessas coisas, né? Mas enfim, é isso. Tipo, essa é a situação aí no Brasil. O salário mínimo tá tipo 1.400 e pouco. A maioria da galera que mora em 2, que eu estou... Vai gastar tipo uns 1.000, 1.200. Aí se você... Pô, se você ficar se privando, pegando as coisas mais baratas. Pesquisando e passando vontade. Você vai gastar 600, 550. É, você vai gastar isso aí no mercado, sabe? Então é isso, pessoal. Pô, quem tiver filho, essas paradas e tal. Quem tiver adolescente, principalmente em casa. Que come pra caramba. Pô, eu imagino que deve ser absurda a despesa. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Pô, ficou caro? Ficou ok? Justo? Esse é o preço? A economia tá voando em ver? Hashtag vai Haddad? Ou não? Que isso? Aqui acabou. Paulo Guedes 2.0. Deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, pessoal. É nóis. Dá tchau, mãe. Vem bem, pessoal. Tchau. É isso. Vai dar tudo agora. Falou.